Do capítulo, toda ação integral é dupla e não positiva e negativa. Observe esse diálogo. Dr. Kepp, se tudo o que existe é o sim, por que usamos tanto o não? A que associa o não? A negação ao que existe. Neste caso, o não constitui a doença da humanidade. Temos que concluir que a patologia não existe por si, mas forma uma espécie de lança que está constantemente forçando a entrada em um universo que não lhe pertence. A primeira lei de Isaac Newton é totalmente errônea, porque ele coloca a ação produzindo uma contração, e não que qualquer ação contenha dois movimentos em forma circular, para frente e para trás, direito e esquerdo, maior e menor, claro e escuro. O dualismo é uma questão de complementação de uma mesma energia, e não de oposição ou de diversificação. Página 52 Do livro O Reino Divino Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp